Música Oferecimento, Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. E foi iniciado neste mês de junho o projeto de resocialização frutos da liberdade aqui na penitenciária, procurador Romero Nóbrega em Patos. Basicamente, essa iniciativa trabalha com sementes e tem o objetivo final de beneficiar o meio ambiente. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esta ação a partir de agora é o diretor aqui do presídio, Romero Nóbrega, Charles Martins. Charles, explica para a gente aí o objetivo primeiro dessa iniciativa. Olha, esse projeto é uma parceria da nossa unidade com a Universidade Federal Campina Grande, Campos Patos, através do curso de engenharia florestal, assim como também a Secretaria de Meio Ambiente. Ele tem por objetivo a extração de sementes, de árvores nativas da caatinga, com o objetivo de a implantação de viveiro, no viveiro também de mudas, para o cultivo de mudas e posteriormente a recuperação de áreas degradadas na nossa região. E esse projeto, ele tem a função de resocialização, não é isso? Perfeitamente. Acima de tudo, a ocupação e a resocialização. Nós temos atualmente um número de cinco apenados aqui trabalhando nessa extração, inicialmente. O projeto iniciou-se agora no mês de junho e temos esse objetivo de ocupar, que seja o primeiro entre vários projetos que a gente possa trazer para a ocupação de um número cada vez maior da nossa população carcerária. E os apenados, eles têm um benefício em estar participando desse projeto, né? Explica para a gente como é que funciona essa parte do benefício. Sim, assim como aqueles que trabalham na unidade, na manutenção da unidade. A cada três dias trabalhado, ele tem um dia de remissão na sua pena, o que acaba sendo um grande benefício, né? Charles, e uma ação como essa, projetos como esse, tem uma importância pedagógica? Como é que você classifica? Sem dúvida. Acima de tudo, a questão efetivamente da ocupação daqueles que aqui estão. Você tira aquela ociosidade do preso que está ali encarcerado em uma cela, sem nenhum tipo de atividade. Então a gente busca, a princípio, ocupar. E aí trabalhar a questão da ressocialização, que é uma coisa muito difícil, né? Mas que tende futuramente, quem sabe, a gerar frutos. Seja uma nova profissão para um apenado que aqui esteja, mas sempre pensando naquele retorno do convívio em sociedade daqueles que aqui estão. É uma visão, nesse momento, da direção implantar cada vez mais projetos como este? Olha, na verdade é uma política da nossa Secretaria de Administração Penitenciária em todo o Estado. E a unidade Romero Nóbrega de Patos, ela tem, até então, ficado de fora dessas oportunidades. A gente está tentando justamente implantar isso, né? De modo a gerar essas oportunidades cada vez mais. Pois bem, essas são as informações. Nós agradecemos ao diretor Charles pelos esclarecimentos. Nesse momento, como vocês já estão acompanhando aí nas imagens, os apenados estão na ativa, fazendo, trabalhando nesse projeto. Com a imagem de Antônio Cacimiro e Geverton Martins para o Sal News. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h.